Fala moçada, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, como prometido aí, eu falei que ia mostrar para vocês como faz a retirada aqui do radiador do ar condicionado para fazer a limpeza, certo? Esse trator meu é o motor MWM, é dos antigos ainda Os novos, motor Perkish, já vem bem mais fácil Você só puxa e ele sai aqui na lateral Aqui não tem como Vocês podem ver aqui, tem essa chapa de aço aqui, não tem como Puxar ele, certo? Ele é bem mais complicado para tirar, correto? Radiador do ar condicionado é esse aqui pessoal Esse aqui é o radiador do trator e esse aqui é o do óleo da transmissão Vocês vão estar precisando aí de duas chaves Uma chave 12 e uma chave 10 Chave 12 vocês vão tirar esses parafusos aqui Eu já afrouxei, já tirei esses, ó Um parafuso aqui, outro aqui E tem mais dois do lado de cá, ó Tá vendo aqui? Eu já tirei, ó Vocês vão ter que tirar esses parafusos, correto? Depois vocês vão ter que tirar um parafuso aqui, ó Essa pecinha aqui, certo? O ar condicionado E vai ter que retirar ela Vocês vão ter que retirar um parafuso aqui que é a chave 10 Que vai ocupar Se vocês não retirar essa peça aqui, não sai Não adianta nem tentar, não tem como Certo? Ó, retirou ela para cá Porque se vocês não retirar ela Tá vendo essa mangueira aqui, ó Essa mangueira que a hora que você for puxar Vai prender aqui, não vai deixar tirar Então vamos lá Deixa eu tirar isso aqui de cima Pronto Tirou todos Pessoal Sempre cuidado aqui na hora de tirar Para você não ficar passando Com medo do radiador aqui Nas peças aqui Porque sai bem apertado É bem difícil tirar, tá? Pessoal, eu dei um corte no vídeo aqui para tirar Para mim usar as duas mãos Que foi meio complicadinho de tirar Ele sempre sai bem apertado Daqui Para você estirar ele mais Com mais facilidade Só você desconectar aqui Essa peça Tem um conector aqui Certo? Vocês puxam aqui Puxam aqui e desconectam Certo? Solta essa peça aqui E ele vai sair livremente Sem desconectar nenhuma mangueira Tá vendo? O que eu faço para me lavar? Eu sempre deixo ele nessa posição aqui Eu sempre vou bater água Na parte de trás para frente, certo? Porque a sujeira Vai estar mais fácil de sair para lá Correto? E é isso aí Está tirada Para pôr do mesmo jeito Coloca ele com bastante cuidado Conecta Essa peça aqui Conecta com um técnico Conector Põe aqui Parafuso E é isso aí Dá mais trabalho para tirar Do que os modelos novos Mas Dá para tirar de boa Eu vou estar fazendo a limpeza Que deu agora E aí Pessoal Sempre Nós podemos Pé Obrigado Se não está mais Vamos fazer a roupa Pé Ele está fazendo a roupa Aí é o que vocês podem ver Olha lá Está dando para enxergar tudo Lá de lá Fica limpinho Isso aqui é fundamental Para o ar-condicionado funcionar Está vendo? Muito cuidado Só para não amassar Sempre Coloca o jato Meio longe E para montar É o mesmo processo É só colocar aí Com cuidado Conectar o conector Na peça E parafusar tudo E é isso aí Pessoal Vídeo de hoje Uma dicasinha básica E é isso aí